Então, neste segundo bloco, nós continuamos com o Padre Caetano, uma pessoa que eu gosto muito e que nos permite falar sobre esses temas, do meu ponto de vista, essenciais. Então, nós terminamos o primeiro bloco indagando sobre o motivo de Roma tratar os primeiros cristãos de uma forma tão dura, com morte, com leões. Mas, por que que Roma tratava os primeiros cristãos de uma forma tão dura? Dado que Roma estava acostumada a lidar com povos estrangeiros, tanto assim que essa é a origem de Roma. A origem de Roma é uma origem múltipla. Então, eu estava aqui colocando para o Padre Caetano que talvez fossem três fatores que levaram Roma a ser tão cruel, o Império Romano a ser tão cruel com os primeiros cristãos. O primeiro fator, o Padre Caetano já havia levantado, ou seja, o deus romano morria, era um imperador. O deus dominante, do povo dominante, morria, o imperador. E o deus do povo dominado não morria, havia ressuscitado. Esse é um ponto. Um outro ponto que acredito também seja significativo é que Roma estava sendo atacada pelos povos germânicos, atacada, ou seja, penetrada pelos povos germânicos, desesperados. Havia a invasão dos hunos, os hunos eram um povo muito cruel, e aí os germanos entravam nas fronteiras romanas, e Roma não tinha mais aquele exército, porque não tinha mais dinheiro. A inflação começa aí, não tinha mais dinheiro para pagar o exército. E o cristão, o cristão, ele trabalhava de graça, porque ele trabalhava por princípios. E esse é o terceiro fator que eu acho que era o pior de todos para Roma. Porque em Roma, para a pessoa ser sujeito de direito, ela lutava, ela ia às guerras, suava, sofria. E esse deus novo, ele amava todo mundo. De tal maneira que as pessoas eram salvas pela graça, eram salvas de graça. E o romano não conseguia admitir como é que um deus salvava de graça a todos, dado que era um esforço enorme que o romano fazia para conseguir ter a simpatia dos deuses romanos. O que acha, Padre Caetano? Teria algum ano? Veja bem, os romanos, eles têm uma característica que difere muito do povo grego. O povo grego era contemplativo, é o povo da filosofia. O romano é pragmático, é o da ação. A conquista de escravos se deu exatamente para pagar o tributo a Roma. Então Jesus era olhado de Sojlaio, lá em Jerusalém, na sua vida pública e em modo geral em Israel, porque, pelo fato de operar milagres, havia até a tentativa, houve a tentação de querer torná-lo rei. E isso, obviamente, causava qualquer movimento dessa natureza certo de sabor com relação a Roma. A igreja nascente muito coesa, não assente as perseguições. Ela se organizava a ponto de, na própria cidade de Roma, por exemplo, nas catacumbas de São Calixto, que são uma verdadeira cidade construída no subsolo, porque ela se trata de turfa vulcânica, e quando cavada, o oxigênio petrifica aquela área. Tem verdadeiras cidades ali dentro. Com um detalhe, como todo ser humano é digno, criado da imersão de Deus, então, os escravos são meus irmãos, então nós somos uma família. Ademais, eu não quero investir em bens materiais, eu quero investir para a vida eterna. Logo, a partir ali está. E aquela coesão assustava tremendamente a Roma. Então, Roma, e aqui onde eu vejo jogada de mestre de Constantino, não vi outra alternativa, a não ser torna essa religião oficial, onde ele se miscuía, inclusive, junto à igreja, vamos dizer, ao papado, se eu posso falar dessa forma, se até atribuía ele à convocação de algum concílio, etc. Houve ingerência do Império Romano dentro da igreja nascente, mas também houve ingerência da igreja dentro do Império Romano. E isso fazia com que houvesse, digamos, uma defasagem do ponto de vista da pecúnia, até porque o interesse era a riqueza, era a dízima. Como é que vão cobrar a dízima de quem não tem nada, quem não tem bens, quem se preocupa com isso? Então, esse conceito de escravo que para lá, ele se equiparava para efeitos praticantes, ser moventes no universo cristão, não. É o meu irmão, embora nessa condição lá fora de escravo, mas aqui dentro é meu irmão, está no mesmo meu pé de igualdade. Esse significado. Aí é onde vem, para mim, uma grande surpresa. Porque, note, os cristãos resistiram durante mais de 300 anos, e eu queria insistir nesse aspecto, morrendo, sendo assassinados. Aí, de repente, vem Constantino e estabelece quatro condições para legalizar, porque, como foi dito, só vai ser em Tibete, só vai ser mais adiante, em Teodosio, melhor dito, que vai ser a religião oficial, o cristianismo. Mas, com Constantino, ele legaliza. Mas, ele legaliza sob quatro condições. E é importante notar, apresenta essas condições para um povo que já está há 300 anos morrendo e sendo assassinado. Vamos lá. Uma primeira condição que Constantino coloca é aquilo que estava sendo escrito em hebraico, aramaico, ou mesmo em grego, a nova religião, a religião legalizada, teria o latim. Ela era o idioma predominante de Roma, e a nova religião era em latim. Isso já provoca uma necessidade de copistas dos textos em grego, dos textos em aramaico, em hebraico. Primeira condição. Segunda condição. Você pode dizer, não, mas essa é razoável. Segunda condição. Os templos de Roma, dos deuses, dos vários deuses de Roma, eles passaram a ser as igrejas. Mas note, isso é interessante porque o cristão, como ele pregava escondido, ele pregava em qualquer lugar, nas catacumbas, agora havia a igreja do templo, dos templos pagãos. Você pode dizer, na situação tão difícil em que estavam, as imagens, é também razoável. Essa é a segunda condição. Mas, não foi só isso. Constantino, também, como uma nova condição, sim, porque, como o padre Caetano colocou, os cristãos, eles abriam mão de tudo. Eles não tinham propriedade. Agora, haveria o dízimo. Eles não precisavam mais abrir mão de tudo, mas, como a igreja e o Estado eram a mesma coisa, haveria a necessidade de 10% ser entregue ao Estado, igreja. Até aí, também se pode dizer, não é razoável, não sei, mas o quarto elemento me chama muito a atenção. É que esses cristãos, eles possuem vários evangélicos, mais de 50 evangélicos. E aí, em Nicéia 1, primeiro concílio, em 325, foram escolhidos quatro evangelhos, desses aproximadamente 50. E, pior, os outros evangelhos, Constantino entendia, deveriam ser queimados. É verdade. Constantino tinha um motivo para isso, porque os cristãos estavam matando os cristãos. Então, para evitar que os cristãos matassem os cristãos, era necessário escolher quais os cristãos que mereciam o beneplácio do Estado. Mas os outros cristãos que não mereciam o beneplácio do Estado continuaram a ser assassinados. E aí, como é que um povo, aparentemente, assim, que acreditava no Deus, que era amor, como é que ele aceita, esse povo aceita, os grandes nomes da igreja, aceitam essa condição? Em primeiro lugar, não acredito na conversão de Constantino. Ele foi interessado. Sabia, foi inteligente, teve perspicácia. Eu não acredito na conversão dele. A mãe dele, talvez, mas ele não. Em segundo lugar, só para fazer uma pequena correção, a igreja, quando nasceu, extra, muros de Jerusalém, extra, Israel, ela nasceu com a língua grega. É tanto que o Novo Testamento é escrito em grego e não em latim. Só no ano 70, com São Jerônimo, é que se faz a tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata, que é para espagiar a mensagem para o povo. Até lá, era grego. O mundo grego influenciou muito o universo romano, porque os romanos traziam professores fósseis gregos para ensinar em Roma. Eles eram pragmáticos, eles não destruíam, eles aproveitavam. Então, a igreja nasceu com esse rosto grego, extra, terra santa, e logo depois, Roma, sendo o coração do mundo, começou a trabalhar em latim. É essa a pequena observação que eu queria fazer. Segundo lugar, e já volto ao mesmo ponto, eu não acredito na conversão de Constantino. Ele foi uma pessoa profundamente utilitarista, jogada de mestre, e se aliou à igreja dessa forma, fazendo concesso e mais um tempo usufruindo. Terceiro lugar, não era a igreja que executava, mas eram os mandatários, o poder civil, o poder militar quem executava. Ora, a igreja, na verdade, era aliada do Estado, não deixa de ser conivente, mas o braço era o braço civil, não era o braço eclesiástico que matava, até porque iria profundamente contra a visão da igreja. Embora no futuro, quando nós vamos tratar, por exemplo, do tema da inquisição, nós vamos ver coisas horríveis nesse sentido, mas é mais além. Nos albores, não. Século IV, os albores, século V, por aí, a igreja ainda vai engatinhando e talvez se adaptando a essa nova maneira de ser no universo que ela não estava preparada para tanto. Ela chegou e se misturou, influenciou e foi influenciada. a própria estrutura da igreja, porque, me corrija, os cristãos, eles poderiam dar os sacramentos, mas quando chega Constantino, o romano era um povo extremamente militarizado, ele trouxe a instituição romana, da hierarquia romana para a igreja. A igreja também passou a ter essa hierarquia. O que pensa a respeito da... até hoje nós temos um papa, nós temos bispos, nós temos assemispos, reis cardeais. Veja bem, a hierarquia da igreja se composta apenas de três membros, três níveis. Diáconos, que é cognata da palavra Dulos, diáconos significa o servidor, o serviço. Presbíteros, são os anciãos, aqueles cristãos que, no meu caso, por exemplo, eu sou padre, então, o padre era os presbíteros e o episcopos. Episcopos tem uma conotação linguística de supervisor, aquele que coordena, supervisiona. Não havia muita distância entre episcopos e presbíteros. O diáconos cuidava mais da parte material, dos rios, dos órfãos, da estrutura da igreja, da administração, da pecúnia para poder manter os trabalhos. Os presbíteros e os episcopos ao altar e ao pastoreio. Agora, não havia grande distância, porque todo o bispo se sentia o mais servidor de todos os servidores, como o Papa Francisco hoje está nesta linda lição, que ele não é essa coisa, não, eu sou o servidor do servo de Deus. O presbítero também, mas, e aí você tem razão, com esta, vamos dizer, esta, este ensinamento, esta praxis do mundo romano, a igreja aprendeu muito da hierarquia, inclusive buscando títulos e outras coisas tantas, de modo que a igreja assimilou muito da hierarquia pagã do Império Romano, criando certa estrutura, importância e reverência e coisas tantas que hoje, graças a Deus, a igreja está procurando deixar de lado, porque rendeu muito tempo isso, isso é verdade. Bom, e a escolha para o Novo Testamento, a escolha do Marcos, do Mateus, do João e do Lucas, se existiam os outros testamentos, como é que, na perspectiva da igreja, sim, porque a Bíblia é um livro fundamental, como é que, na perspectiva da igreja, ocorreu a escolha desses quatro, se houve um universo de mais de 50? Pois é, todo mundo, a multidão ouvia a palavra de Jesus, e todo mundo queria registrar de alguma forma, então havia muitos escritos sobre os fatos, então foi feita uma seleção e três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, ele escreve os mesmos fatos sequenciados com a sua própria linguagem, só um João é que escreve de forma diferenciada, então a igreja elegeu esses quatro, esses quatro históricos para serem os evangelhos, a boa nova, a história de Jesus pregando aqui na terra, já aqueles outros escritos chamados apócrifos, há muitos outros escritos, todas as pessoas ouviram, quem é que não quer registrar alguma coisa bonita que houve? Agora, os mais coerentes foram aqueles, três são chamados sinóticos, que caminham menos passos, e um que é o de João, que é o diferencial dos demais, então esses quatro projetos como sendo os evangelhos, aqueles que consignam com seriedade, e os outros, não estou dizendo que não são sérios, mas consignam com, eu vou dizer, uma bastante racionalidade, conhecidamente em Jesus, aí eu perguntaria, que é uma coisa que me toca muito na alma, evidentemente que não foi, muito provavelmente, não sei se concorda, o que está hoje na Bíblia, não é exatamente o texto do João, porque isso passou por vários copistas, não é o texto do Mateus, do Marcos, do Lucas, então esses textos passaram por várias traduções, o senhor que é uma pessoa que eu sei que conhece vários idiomas, sabe que traduzir não é tão simples assim, então será que nessas várias traduções, já aqui, traduções proclamadas por Constantino, que é uma pessoa sobre a qual há dúvidas, os copistas de Constantino, já poderiam ter alterado esses textos e mais adiante, os copistas medievais, Bizâncio, poderiam ter alterado esses textos? Veja bem, Carlos Anderson Silva tem um trabalho chamado Licor, o curso, em que ele mostra que toda palavra ela detém o que se chama significante e significado, o que é o significante? É a escrita e a sonoridade da palavra, isso é evoluir, você é a forma apocopada de vossa mecer, mas o significado evolui e às vezes passa a significar ao contrário, eu vou me pedir fazer uma pequena digressão aqui, vamos tomar como exemplo o termo ficar, ficar significava antigamente permanecer, hoje ficar na linguagem popular e do jovem não significa permanecer, significa o contrário, não permanecer, porque o ficante não fica, ele só fica, então vejam, claro que houve evolução, muitos termos não encontram guarida nas línguas atuais, que é o exemplo, a palavra logos, o evangelho segundo São João começa aqui no princípio era o logos, o que significa logos? logos mais do que é trazido por verbo, no princípio era a palavra, a palavra está em Deus, então é verbo, não, a palavra logos mais do que palavra, mesma coisa parecida, ela significa a causa causante, a causa causante é muito mais do que o termo verbo ou palavra, a gente não tem um termo correlato que traduza a intensidade disto, você quer ver outro exemplo? Em grego a palavra etos escrita com eta significava a casa dos animais, etos escrevido com epsilon significava pois já a casa mutante dos homens a sua espécie de acampamento, aí evoluiu para a palavra etikos, mas em latim nunca teve um termo que traduzisse o termo ética, você tinha mos moris significa costume, e ética desde filosofia é filosofia coeste devita etimoribus, ética é a filosofia que trata da vida dos costumes, portanto é muito mais abrangente, ou seja, o próprio termo ética oriunda do grego não tem correspondente em latim, não consegui então tem português de outra língua também, então isso é perfeitamente admissível que ao largo da história os termos foram evoluindo e deles passaram até significar o contrário, eles precisam ter cuidado com a linguagem e com a cultura que foram escritos num contexto, aquele texto foi plasmado no contexto, hoje está aplicado em outro contexto, se eu tiver cuidado, a pessoa pode achar um pretexto para dizer exatamente o contrário do texto que está preconizando. ou seja, essa interpretação que se faz palavra a palavra é uma interpretação que pode conduzir a graves equívocos e às vezes a palavra dentro disso ela se perde no tempo, exemplo, Nicea, a gente falou do conceito de Nicea que é uma coisa fundamental que foi o momento em que se escolheu quatro, os quatro livros do Novo Testamento, na verdade Nicea vem de uma palavra grega Nike, ou seja, N-I-K-E, Nike, Vitória, então a gente de repente nós estamos tão acostumados a falar nessa marca Nike e a gente não sabe o que significa Vitória, Nicea, Nike, embora em inglês siga Niké. Niké, exatamente, exatamente. Então, Niké, porque aliás é bom que se diga a origem da palavra que é o nome de uma esposa de um general de Alexandre o Grande é N-I-K-E, acento. Niké, exatamente. A gente chama Nike, mas Niké. Então, as palavras elas se perdem, se perdem bastante. E aí, eu trago a colação aqui, a nossa discussão, o seguinte, uma certa vez, eu sou professor de direito tributário, a gente está começando a falar de direito tributário, o dízimo era um tributo do Estado. Pois bem, uma certa vez, as pessoas sabendo que eu era professor de direito tributário, eu entrei na igreja, aí o padre estava exatamente falando o seguinte, que tributo, tributo não é uma coisa positiva, na verdade, o tributo, na época de Cristo, ele era cobrado de um povo mais fraco, um povo vencido, não é? e era entregue todos aqueles valores para um povo mais forte, um povo vencedor, o romano, exatamente, o romano, então, o tributo já tem uma visão antipática a partir daí. E pior ainda, em Roma, porque a sociedade dos publicanos, ela adiantava para Roma o valor que ela iria arrecadar, então, imagine a situação, Roma já recebia da sociedade dos publicanos esses valores e eles corriam atrás para não ficar no prejuízo. Então, era uma situação profundamente, digamos assim, difícil. Hoje, já não é assim. A ideia do tributo não é a ideia de que é um dinheiro que deve ficar com o Estado e o Estado faz aquilo que bem entender. Já há uma necessidade de o Estado patrocinar serviços de saúde, educação, segurança, previdência. O que pensa disso? Há uma diferença muito grande que eu defendo entre o tributo da época de Cristo e o tributo atualmente? Veja bem, o tributo da época de Cristo era uma exploração típica do Império Romano que escravizava povos para oferecer riquezas. Bota que Roma era uma grande cidade do ócio. É tanto que para não haver revolta se oferecia pão e circo, carnaval e jogo de loteria, lutadas simultâneas, para que as pessoas não se revoltarem. O que tinha que fazer? Tinha que trabalhar-se para eles. Aquela é essa mística de trabalhar, ela está preconizada também em Aristóteles. Porque o homem livre, ele não vai trabalhar. Trabalhar é de escravo. Ele justifica a escravidão fazendo entender que é preciso que haja luta para ter escravo trabalhando e eu me vivenciar disso. É a minha mentalidade da Idade Média, do pessoal do Cengue Azul. Cengue Azul, eu sou rico, proprietário, não vou me expor à neve e nem ao sol. Então, de tão branco que eu estou, as veias são azuis. Daí vem a história do Cengue Azul. Você que conhece muito Portugal deve conhecer o Palácio de Guilhuis, o meu Versailles na França, você vai encontrar os jardins não para o povo, mas ao contrário, para os que estão no palácio. E vai encontrar aqueles corredores evidraçados que é para o filho não apresentar. Você ficava ali curtindo a beleza sem se expor à frente. Porque quem tinha que trabalhar a escravar o sol e a neve eram os escravos, os servos, os alinguais da Idade Média. De tal forma que o tributo e na igreja está preconizado também o dízimo, primariamente é uma forma de reconhecer que Deus é o dono de tudo se eu posso falar dessa forma. A hora que eu ganho 10 e tiro 1 para dar a ele, estou reconhecendo a soberania de Deus sobre a minha caminhada na Terra. Eu tudo devo a ele. Essa é a primeira dimensão. Não é nem o bem em si. Segundo, aquele dízimo é para manter o serviço culto, etc. Na Alemanha, por exemplo, quem cobra o dízimo é o Estado e repassa a igreja. Então, alguém se reconhece católico, eu sou católico, pois não, é repassado a igreja o dízimo que ele pagou. Outro dia, eu recebi uma carta da Alemanha avisando que fulana desistiu de ser cristã para não pagar o dízimo, já comunicando que a pessoa não era mais de ser cristã. Tudo bem, a gente vem. Então, na verdade, aqui no Brasil é coisa meio relaxada, até porque nós tivemos uma igreja praticamente oficial. A igreja foi descoberta, o Brasil foi descoberto com o dinheiro da igreja, da Ordem de Cristo, que o Estado português era pobre, com a desculpa de dilatar a fé e o império. Então, até Dom Pedro II, a igreja não podia crescer no Brasil, porque implicava em ônus para o Estado. Nós tínhamos até Dom Pedro I, por exemplo, apenas três dioceses, Bahia, Rio e Olinda, não mais do que isto, eu falei, essas três. Porque se fizessem mais dioceses, então, oneraria o Estado. Quando a igreja veio crescer? A partir da proclamação da República. Curiosamente, deixou de ser a igreja oficial, então a igreja pôde governar a si mesmo, que estava atrelado ao Estado e dependia em tudo do Imperador. É tanto que se viesse uma orientação de Roma, passava primeiro na mão do Imperador para poder homologar e poder aplicar dentro da igreja. Eu queria trabalhar com essa ideia. Mas, antes disso, eu lhe provocaria com o seguinte, Emmanuel Cieé, o que é o terceiro Estado, pré-revolução francesa, dos nobres o sangue, do clero, as preces, do povo, o dinheiro. E 98% era de 100 colóquios. 98% era povo. Então, é, por quê? Se os primeiros cristãos abriam mão de tudo, até da vida, não é? Extremamente corajosos, por 300 anos, não é por um ou dois ou dez anos, não. O que aconteceu, na sua perspectiva, dos nobres o sangue, do clero as preces, do povo o dinheiro? Exatamente. A influência do Império Romano, quando começou tudo isso, do Império Romano, essa mescolança da igreja com o Estado, fez com que o Estado quisesse, novamente, haver aquela dicotomia entre pobres e ricos, as pessoas serem mensuradas, a partir do que elas possuem. Aí vem os titi, nobreza, titi e terra, daquilo. É tanto que os nomes são vinculados a titi e terra. Fulano de tal, de Orleans e Bragança. Quem não tem terra para vincular, coloca o genitivo latino, fulano de tal, Fernando Rodrigues, Fernando, o filho de Rodrigo. Senhor Rodrigues significa isso. E quem não tinha, não sabe nem que era o pai ou a mãe, colocava da Silva, é da selva. Aí o santo do santo, do ódio de Jesus, mutava para mais para o alto. Por quê? A igreja, de certa forma, ela foi, entre astras, paganizada pelo Estado no que tange ao seu modus operandi. Ela influenciou, mas se deixou influenciar também. E aí nós chegamos às imunidades tributárias. Porque note, é evidente que a igreja não existe mais no Brasil, houve a laicização em 1891, constituição, e não existe mais uma religião oficial. Mas existem, na constituição, inclusive na constituição de 88, embora se fale em liberdade de manifestação de pensamento, liberdade religiosa, a laicização do artigo 19, as imunidades tributárias, ou seja, os templos de qualquer culto no que diz respeito ao patrimônio, à renda e aos serviços, não devem pagar impostos dentro das suas finalidades essenciais. Na Universidade Católica, mais de dois ou três alunos já apresentaram até dissertações de mestrado discutindo a imunidade religiosa. Templos de qualquer culto, finalidades essenciais, dentro disso, não pagam impostos. Aí, eu indagaria qual a sua perspectiva a respeito da imunidade dos templos quanto à finalidade essencial e lembrando que os tempos mudam. Então, nos anos 60, nos anos 70, a atividade de um templo era uma. Hoje em dia, nós temos padres que são cantores, que fazem showmissas, que são verdadeiros ídolos pop. Aliás, o próprio Papa está para lançar um disco rock. Eu estou pensando em lançar um funk. Um funk. Perfeito. Então, o que pensa? Essas imunidades deveriam atingir até que medida? O que é finalidade essencial para o prefeito e não tributação? Que eu saiba, eu vou dar um exemplo da nossa paróquia. Nossa paróquia é isenta de IPTU, mas não é isenta de taxa de limpeza, as taxas impostos, não é isenta. Não, das taxas, não dos impostos. O único imposto que ela é isenta seria, o que eu saiba, é o IPTU e não paga imposto do seu rendimento. Mas as taxas, ela paga, inclusive como se fosse um ambiente comercial. R$ 800 de taxa de limpeza, embora a limpeza fique muito a desejar. Bem, eu vou dizer uma coisa a você, eu acho que deveria, isso também se presta a que muita gente aproveite disso para abusar. Eu acho que todos deveriam pagar impostos desde que seja o dinheiro bem empregado para o bem comum. Por que a igreja não pode colaborar para o bem comum? Perfeito. Para os hospitais, para tudo. Não vejo nenhum motivo. Desde que era de rendimento, as paróquias escadórias são muito pobres. Eu vou dar o exemplo da minha. Perfeito. Quando eu cheguei lá na paróquia, eu precisava tirar um pouco do meu salário, eu não vivo da igreja, eu não recebo nada. porque eu não preciso. Além de ser aposentado, eu trabalho. Então, eu tive que ajudar o Mons. O Guedes, porque a paróquia rendia 3 mil reais por mês. Só com ele, eu gostava 4. E o resto? A paróquia hoje, ela rende em torno de 17 mil reais por mês. Eu só tenho aquela igreja e não tenho nada mais ao redor. Eu gasto 2 mil e pouco de... 10% do bruto vai para a Cúria, para manter a estrutura da Céssia. mais 3% seguem para o fundo do clero, que é para as paróquias carentes, que não tem um. Pago o dízimo de um salário que eu não recebo. O salário do padre titular seria 4 salários. Ou seja, 4 vezes 8, 32, 3 mil e 17 seja o salário do padre. Ele pode estar em casa forte, ou pode estar na ligura de cima e o salário. Aí disso eu tiro 10% e mando que eu não recebo esse salário. Mas mando para lá. Depois tem os empregados da paróquia com todas as agressões sociais. E tem, com consequência, fica um ninho para fazer a máquina. Continuar. Quando a gente fala máquina, a manutenção. Porque aqui, não sei se é o endereço de movimento, você tem que ter prestador de serviço, você tem que ter manutenção, você tem que ter água, a água se gasta demais, você tem que ter luz, você tem que ter uma série de elementos. Então, ela rende 17 mil por mês. É todo o rendimento dela. Então, se o Estado incidisse e fizesse um bom serviço, empregasse bem, eu não vi porque não pagasse também. o guiso do Estado. A agavada toda. com relação a enfiteuse. Por quê? A gente vai gravar um terceiro bloco, mas eu vou deixar essa pergunta em sobressalência. Aqui na Justiça Federal, é muito comum se discutir a questão do foro, o laudênio. Então, essas questões chegam sempre. E, claro, que existe o foro e o laudênio de enfiteuses públicas da União, mas também existe a enfiteuse privada, a enfiteuse civil da Santa Casa. Então, eu queria que a gente no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre enfiteuse pública do Estado, mas também enfiteuse privada das Santas Casas.